Juliana aqui falando, esse é o Jamie meu parceiro, a gente está oferecendo um retiro de três meses no Brasil esse ano, três meses para você aprofundar sua prática de meditação e a gente tem um suporte de incríveis professores como Tartin Han, John Chubrit, Mariano Pedrosa que vai trazer técnicas de uma prática para cura e também um processo de ritos de passagem, a gente quer trazer isso para o Brasil, uma experiência que está acontecendo na Nova Zelândia e a gente quer trazer isso para o Brasil, plantar uma semente para criar esses processos no Brasil também, ritos de passagem, então em três meses a gente vai fazer, vai experienciar tudo isso, para quê? Para a gente poder responder aos desafios que a gente tem hoje no mundo melhor.